e Platina você tá bom Platina ó começando um servidor padrão aqui novamente 350 horas acabei de começar bom primeira coisa que você faz no servidor tropa quando você viu lá eu venho já para fazer a base eu já venho para com as peças na mão já vem com pedra tudo eu venho aqui faço o primeiro quadradinho né que para você pegar aquela vida esse né aquele aquela missãozinho para você pegar a vida esse então eu já fiz aqui esse quadradinho agora vou montar a parte de dentro essa aqui é a parte é a base mais segura do servidor tá com aquele vídeo que repercutiu muito muita gente pediu para refazer de novo aquela base passo a passo né mostrar o Lúcio tudo dentro mostrar passo a passo a construção da base então a pedido de vocês tô aqui reconstruindo ela beleza preste bem atenção troca porque a base é muito segura é muito segura e a base de solo tá para você jogar uma base para você jogar só não é para você então dá para você jogar tem um duplo ou um treino que eu acho que dá para você jogar se passou de já começa a ficar apertada a base tá e dá para jogar em 4 também mas aí você vai ficar muito apertado bom troca agora aqui fez a repartição você vai buscar pedra tá já vai o papapela isso é a primeira hora do servidor é só colocar meu a minha cama aqui né porque senão tô ferrado aqui eu coloquei os baúzinhos isso é início de servidor vocês podem ver que eu não sei com 150 horas aqui eu vou para toda a pedra sempre 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 o papel do gabinete não o aparelho por parede tá porque senão você vai se ferrar velho vai ficar parede por dentro depois de pedra aí que alguém me vai dar vai ficar aqui seja uma para pedra e já o passo as portas para ferro tá não deixa a porta de pedra não deixa isso é a primeira hora do servidor para a primeira hora você entra já tem que fazer aqui eu coloquei a alinhar a mesa você pode ver que a mesa já tá intermediário já vou avançar a banca isso troca das primeiras horas de servidor tá pode ver que em três horas avancei a banca já upei a base para pedra já voltou agora ó tá vendo já tá toda de ferro aí você upou a base para ferro você já vai upar a porta para blindar aqui ó tá vendo leva o 4 você upa para madeira você coloca a porta de pedra colocou a base para pedra você coloca as portas de ferro ou a base para ferro você coloca as portas de blindado tá isso na primeira hora do servidor troco pode ver ali tá 3 e 47 horas ou seja eu upei a banca avancei a banca estudei a bomba a bomba óleo e já upei a base para ferro tá aí já coloquei a porta de blindado isso em três horas de servidor é muito rápido você tem que fazer isso muito rápido e se jogando soltado se fosse um quarto e a base é bem grande agora vamos aumentar colocar mais fundação aqui em volta beleza vamos aumentar a base já que a base já está já está opado pelo gabinete para ferro agora segunda etapa já aumentei aqui troca como vocês podem ver olha só na próxima a próxima vez que eu for aumentar aqui eu vou mostrar o passo a passo é de como que eu fiz isso daqui tá bom aqui é a mesa de esquema aqui é a mesa avançada que coloquei tá vendo muito legal legal mesmo aqui eu coloquei a mesa a geladeira né eu coloquei um dispositivo aqui já tem os meus luxo olha só para vocês verem tá vendo já estudei a bomba óleo tropa já tem umas armas aqui roupa essas armas tropa eu sempre tem é você sempre tem que deixar do pelo menos duas armas na base tá pelo menos duas ela tem que ter em seguidor pelo menos mesmo que você fica sem arma na rua mas na base você tem que deixar três armas pelo menos duas ou três armas pelo menos para você defender a sua base tá deixar sua base sem arma é a mesma coisa que você não tem base você vai perder sua base já estudei ó já estudei ó já estudei a janela de céu já estudei a bomba já tem um dispositivo ali já tô quase legal 15 é com 10 já né aqui eu tenho que o queimando aqui já tem carvão aqui ferro e esse carvão tem ferro também então agora vamos para aquela outra parte lá de fora aqui tem mais que fazer um pouco de ferro agora vamos para a segunda parte da base para ferro e depois nós não para ela para ferro aí sim nós vai poder fazer mais uma etapa aumentar mais uma vez a base beleza aí atrás tá o gabinete ó então vamos lá agora agora a nossa missão agora troca vai ser procurar ferro beleza né vai ter que esperar a forja queimar agora e vamos para a ferro nós preciso de 11.400 de ferro então vamos lá em cheio de forja aqui ó aqui troca aqui já conseguiu o ferro e já deu um tempinho já queimou o ferro já vou parar para ferro pronto a base inteiramente tá de ferro tá não tem mais nada de madeira bom agora aqui tô fazendo a terceira etapa mais duas vezes as paredes da base beleza você vai colocar as minhas paredes né que é onde você vai colocar os seus dispositivos de ferro né aqueles jogadores bom aqui nas laterais troca é o mesmo jeito que eu fiz antes tá que eu já mostrado você vem colocar dentro das paredes aqui beleza mas você vem então com a outra parte de fora essa já é a terceira etapa tá já tem aqui já tem seis paredes para você chegar até o lute bom assim no final ficou assim tá agora vou mostrar lá em cima para você ver como é que faz a parte de cima mas você não vai é mexer a parte do que você vê por cima como é que ficou e olha só o teto o teto você sempre tem que brindar tá agora que eu vou para a pedra aquela parte que eu fiz e lembrando só você só aumenta muito se você tiver um quarto ou ou pelo menos tá se você não tiver se você tem que fazer de etapa em a primeira etapa não tá muito cara para você o papel do dinheiro que você não vai conseguir aqui já usei para a pedra tá vendo aquela parte que eu acabei de fazer o que ele tem mais nada para o papel então agora tem eu preciso de quase 20k de ferro bom a quarta etapa agora você vai fazer o teto duplo tá vou pegar aqui vai pegar as minhas paredes não é só você vai encher vai no final vai ficar assim então agora você vai blindar os telhados aqui ó tá vendo tô tampando aqui eu vou poder blindar aqui ó eu brindei só o meiozinho ali tá bom troca brindou ali no no telhado aí embaixo no no teto então vai encher de telhado em volta na parte de fora tá ó no final ficou assim agora vai upar essa parte aqui para pedra tá e assim que a gente upar ela para pedra para a gente termina fazer o resto porque daí enquanto a gente faz o que a gente upa essa parte para ferro beleza bom aqui eu já peguei uma pedra tropa já o telhado ali para ferro agora você vai colocar as paredes inteiras por fora e aqui você vai encher de minha parede novo segundo telhado já tá o terceiro na verdade bom no final já ficou assim e esse já é o terceiro telhado tá terceiro teto agora que você vai blindar essa esse telhado tá você não não fecha o telhado enquanto você não blindar o telhado tem que tá blindado todos eles todos é bom lindei agora que você vai fazer a quinta etapa né o outro telhado outro teto na verdade porque realmente a pessoa que tem helicóptero helicóptero né ou aquele esplanador ele vai querer raidar por cima tá vem ele chega no meio e vem descendo até chegar no loot então se ele vir por baixo ou por assim pelas paredes ou vim pelo teto vai ser a mesma quantidade de parede beleza bom aqui eu já consegui a forja grande tropa vou mostrar para você que eu gostei para quem nunca conseguiu colocar a forja grande ó tá vendo o azul você vai clicar rápido você tem que clicar bem rápido ela vai aparecer tá ela vai ficar bugar ela vai ficar é um bug né que você faz e você pega e buga a sua forja grande dentro de uma parede normal a parede pequena você não precisa aumentar a parede tá bom essa esquinha do a do pasta para quem não sabe do passo que eu tinha comprado eu achei ela bem legal cara então por isso que eu tô usando ela eu achei ela bem legal mesmo é bonito colocar agora que isso foi para queimar uma eu já coloquei 16k de ferro vai queimando bom tropa já upei aquela outra parte para ferro é para pedra né como vocês podem ver e agora você vai fazer o último telhado que é o quinto telhado é o quinto telhado na verdade ó terminou de upar beleza agora você vai upar vou esperar para upar essa outra parte para ferro mesmo para você poder brindar o teto tá você vai upar pelo gabinete tropa sempre upa pelo gabinete não deixa nada de pedra nada de madeira na sua base não deixa nada absolutamente nada beleza e aqui o outro a última parte da base né que vai ficar assim contra aqui a base está praticamente pronto né já upei aquela outra parte para pedra é para ferro quer dizer já eu já blindei o teto e agora já fiz a outra parte que o telhado já fiz o é para pedra e já fiz o muro tá o muro não posso não podia ter ocupado ainda por causa não tinha o papo a ferro mas ali eu já upei para ferro vocês podem ver tá no segundo dia servidor ainda e eu já upei a base todinha para ferro já blindei todos os tetos e o muro já já upei para pedra tá beleza agora o último passo é aumentar o nosso muro tá você pode ver já tá blindado aqui o teto beleza tem cinco tetos na base a tropa se você quiser vem os caras quiserem raidar por cima vai ser cinco tetos agora vou mostrar para vocês aqui o lute na parte de dentro como que ficou troca ficou muito top cara a base tá praticamente é pronta cara no segundo dia de servidor tropa esse jogando solo tá ó tem um baú de carvão aqui tem outro baú o carvão lá em cima lá dentro quer dizer é isso tudo troca em duas em forma pequena ó tem um dois três três cade de peça para mim estudar as coisas já estudei praticamente quase tudo ó que eu preciso tá vendo é que bz boca de arma tá vendo já estudei as todas as munições roupa de ferro completa então então cara é muito top cara isso tudo em dois dias servidores aqui tem as minhas peças aqui tem outras peças e aqui eu deixo as armas tá ó tem a km tem que bz é fama das fama dessas usa essas armas fracas eu deixo para poder sair tá para poder farmar é só que tem a roupa completa de ferro sempre deixo roupa completa de ferro sempre roupa completa no armário então sempre 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 aqui tem os cartões a massa eu deixo junto para você não ter perigo de esquecer né aqui é seringa que as injeção né seringa médica já estudei o explosivo também e agora já vou começar a raidar na troca agora é o luxo de farm beleza de luxo de rádio né aqui tem algumas bombas eu tenho e já consegui também é a bazuca de alta a rox de alta rox de fraca de baixa aqui tem 16 caixa por queimando e aqui tem 16 caixa de ferro queimando aqui dentro eu deixo ó mais mais um baú de carvão já tem dois caixa de pedra de polvo ali né vamos fazer tudo de bomba agora vamos fazer tudo de bomba agora contra a folha como vocês podem ver o gabinete não tem mais nada de pedra não tem nada de madeira na base exceto o muro e as escadas tá as escadas não tem porque você pode soparar para ferro e você pode ver dois baú cheio de carvão agora só fazer a porta como vocês podem ver embaixo é eles renascimento da civilização 315 horas entre em servidor com 350 horas isso é jogando o solo tá aí